Tudo bem? Não sei se vocês viram, mas semana passada a gente postou um vídeo aí pra vocês referente ao sabonete pra pele oleosa, né? Também pra pele oleosidade capilar. Quem não viu ainda, o link tá na descrição aí embaixo, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns produtos pra linhas de expressão e rugas, tá? Parece jovem, realmente sou, tá? Mas nunca é tarde pra gente começar a cuidar já dessas linhas de expressão. Eu comecei a usar uma linha que muita gente fala que fica um pé atrás quando você fala referente a ela, porque hoje são aquelas marcas que estão em alta, né? Vichy, Roque, La Roche, Avene, essas todo mundo, eu tenho certeza, que conhece. Por exemplo, Vichy é a marca queridinha das blogueiras. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Neutrogena. Neutrogena é uma marca também que tá chegando agora no mercado com força, tá? Tem toda a linha. Protetores solares, hidratantes, tá? Eu vou estar falando aqui pra vocês do Ultralight, o hidratante facial noturno, que é o que eu tô passando, tá? Antes de dormir. E tem também o Ultralight contorno dos olhos, tá? Pra você passar em volta dos olhos. Que na verdade o que é pro rosto não é pro olho e vice-versa, tá? Aqui tem os dois pra você. O Ultralight, no caso, eu tenho dia e tenho noite, tá? Eu optei pelo meu torno porque é mais viável pra mim. Vou te explicando um pouquinho como você passa, porque tem a forma correta de você estar passando, tá bom? Eu vou começar primeiro por esse aqui na casa. O rosto é uma parte maior. Ele vem na tela de setinha, tá? A lembragem é até bonitinha. Bem lacrado, tudo bonitinho. Você vai passar sempre assim pra poder espalhar de uma forma mais fácil. A gente quer aderência de uma forma mais fácil. A gente quer aderência dele à pele é muito boa. Tu nem passa direito ele já começa a dar uma secada, começa a sumir. Eu acho que eu passei um pouquinho a mais, tá? Mas é isso. É porque eu tô fazendo a... Sem olho, na verdade. Demonstration. Então é vocês fazendo, faz na frente do espelho, que é até mais fácil pra vocês, tá? Aqui em cima, você sempre faz em movimentos circulares. Aqui no caso ajuda a diminuir bastante as linhas de expressão. No rosto, então, você puxa. Vou deixar a pele esticadinha, tá? E aqui você faz movimentos circulares. Na galera, ressaltando que esse puxa que ele fez, pra qualquer creme hidratante ou pra qualquer creme de lifting, você sempre puxando o pé acima. É que a tendência é cair, né? A nossa lei da gravidade é severa. Então você sempre puxa o pé acima. Todo creme que vocês vão passar pra hidratação, pra cuidados com a pele do rosto, sempre puxa o pé acima. Dos olhos sempre vem uma bisnaguinha super pequena, né? Já uma bisnaguinha já tinha a pontinha, que no caso ajuda mais a passar. Vai passar embaixo dos olhos. Não tô saindo. Tá saindo. Embaixo dos olhos. Lembrando, galera, que essa parte de cima do olho, ela é muito sensível. Então, não é qualquer. Você não vai pegar um creme pro rosto qualquer e passar ali, muito menos, algum creme, algum base de hidroquinona, ácido salicílico, qualquer outra coisa que vai ressecar ou fazer sua pele escamar. Porque ali é uma área que a pele é muito mais sensível. Então, a probabilidade de escamar e chegar até na carne viva é muito grande. Então, só o creme específico para a área dos olhos mesmo, que pode se passar, pelo menos, na parte de cima ali, na parte das pálpebras. O creme sempre específico para o pé e olhos. Então, esse mesmo é só em volta dos olhos, tá? E da mesma forma, você puxando para cima sempre. Vai deixar a pele um pouquinho mais firme. Vai deixar a pele um pouquinho mais firme. Pronto. Mas, assim que a pele é melhor de passar, a pele fica bem sequinha. Não tem nem vestígio. Tá um pouquinho na testa, acho que pelo fato de eu ter passado um pouco mais. Mas, a aderência dele na pele é muito boa. E você nem sente que você tá com hidratante nem nada do tipo. Não são caros, tá? Em comparação com as outras linhas que eu disse no começo. Ele não é tão caro, tá? E dá resultado. Agora, resume um pouco pra gente. Pra que serve cada um? Esse daqui, ele é mais pro controle dos olhos. Pelo fato de ter as bolsas, as linhas de expressão que ficam mais nesse canto aqui. Os pés de galinha, essas coisas. Ele ajuda a atenuar essas linhas de expressão, tá? Ele ajuda a diminuir realmente. Então, por isso que você vai passar sem problema pra cima. Pra passar justamente onde você necessita. Esse daqui, além de ser um hidratante facial, ele também tem a ação antioxidante, tá? Ele tem a ação de tirar as peles mortas, de hidratar tua pele e fazer a proliferação celular. Ou seja, fazer a célula trabalhar um pouco mais, digamos. Fazer ela se renovar, digamos que, mais rápido, tá? Então, por esse motivo, eles ajudam, no caso, a diminuir essa questão das linhas de expressão das marcas no rosto. Vale a pena comprar, tá? Não conhecia. Sempre ouvi falar das outras marcas. Agora que eu tô usando eles, tô vendo que realmente funciona. Não é caro acessível ao bolso de qualquer um, tá? Naquela drogaria ou na farmácia perto da sua casa, você vai encontrar pra tá fazendo uso. Tá bom? Segue aí mais uma vez. Dá um like no vídeo. Compartilha pra teus amigos também conhecerem. E venha fazer parte também do nosso grupo Barata Beleza. Tá bom? Tchau, tchau.